Boa tarde, boa noite, bom dia, pra onde quer que vocês estejam, sejam muito bem-vindos pra casa mais animada do Brasil e do mundo, a casa do vovô Nese, da vovô Elza, tá tudo trancado aqui, tá aberto, ó quem tá aqui, dá uma manhada, ó, dá uma manhada, tá quietinho, ó, nem percebeu ainda a minha chegada, ó, 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 tá lá, tá sorrindo. Faz tempo que cê tá aí? Faz, tô te olhando aqui, ué. Nem encender luz, nem nada. A Ana não tá aí? Não. Ó, e como que ela tá, tá bem? Tá bem, tá bem. Ó, apaga essas luzes fora aí. Apaga elas? Ô, que não pode ficar assim, mundiça de lâmpada acesa não. Hoje? Ai, meu Deus, que risco da mão, papai. A gente foi ver a barriguinha do bebê. Oi? Aí não vai apagar. Calma, vô. Tá bom, vô. Agora sim. Tá bom, vô. Posta a porta aí. Posta a porta. E vamos conversar. E vamos conversar. Agora é a hora. Agora é a hora da conversa, meu. Você vai querer fazer vídeo agora? Uai. Não, né? Você, como é que cê tá? Ó, então vamos combinar um negócio aqui. Cê tá bem? Amanhã eu tenho fisioterapia. Então, nós vamos começar depois que a moça foi embora. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Mas tá combinado? Ó, amanhã... Você tem compromisso? Amanhã, nove horas da manhã, eu tenho uma reunião. Nove horas. Eu não sei o que cê tá falando, eu não escuto mais, ó. Ó. Ah, foi agora de pouco aqui. Esse aqui fez... Prim, prim. Imediatamente esse aqui, prim, prim. E pagou. Prim, prim? Apagou, não, desligou tudo. Eu vou ver o que tá acontecendo pro senhor. Tô surdinho. Tá surdinho? Não tá funcionando. Não, mas eu vou ver o que tá acontecendo pro senhor. Eu vou tirar ele, porque não tá, ó, aí não volta. Eu vou resolver pro senhor. A pilha é novinha. Tá bom. É, então. Pode deixar... Nesses dias aí, agora... É. Prim, prim. Nós tava achando que a pia, não sei o que, era a pilha, que não estava mais. Ah, tá bom. Ah, que isso, velho? Pindorreiro, né, vó? Cadê meu beijo? Cansei de ligar pro senhor? Vem, fica sentada que eu vou até você, meu amor. Beijo bom? Beijo bom, é. Chega, já deu. Beijo gotoso. Ô, Caio. Hã? Cansei de ligar pro senhor, você não atende? Eu tava numa outra reunião. Hoje o dia foi corrido. Seis reuniões eu fiz hoje. Amanhã tem mais três. Infelizmente, esses dias que eu fiquei fora, atrasou bastante coisa, mas agora eu tô colocando a casa em ordem. Se reunindo com o pessoal aí, bastante coisa que tá acontecendo, né? Então a gente vai ajeitando daqui, ajeitando de lá. Sabe o que você fazia? O quê? A Lili ainda vai indo lá, fazer negócio lá. Vai, vai. Fala pra ela, que é pra ela mandar pra mim, eu mando pro pai dela, o número lá do fixe dela, o nome dela. Ele vai pôr o dinheiro pra ela. Põe aqui, tá? Viu? Tá bom, vó. Você não esquece? Não, não esquece. Eu podia mandar hoje, porque o filho do Miguel manda logo, e não apareceu aqui, ficou certo. Cuidado da cidade, tem uma equipe com mais de 4 mil pessoas trabalhando todos os dias para casas de ponto alegre, um lugar cada vez melhor para se viver. Aí, aí. E aí. E agora, vó, tá ouvindo? E aí, e aí, tá bom. É mesmo? Eu tô escutando. Tá ouvindo? Então, você quer, nós faz o vídeo de manhã, né? Se você quiser fazer hoje, véi. Ah, não. Não quer? Tá bom. Hoje, eu tive várias reuniões hoje. Trabalhei o dia inteiro. É? De manhã eu fui no médico. Com a Ana, pra ver a barriga. O nenê tá bem. Tudo em ordem. Tá com 10 centímetros já. Tá com 10 centímetros. Ah, eu não quero saber nada dessas coisas, não, Rafael. Eu quero saber se tá tudo passando bem, tudo. Só isso aí. É, ele já tá com 3 quilos. Ah, para quieto, o quê? Por quê? Ah, tem ação de dó. Para com isso, eu já te falei. Ó, nem dos dele ele não queria saber nada. Você não quer saber? Eu não quero saber disso aí, essas férias ficam entre vocês. É. É o tamanho do bebê. Você fala pra mim, meu amor. Não precisa falar pra ele. E eu meio tonto. Tá bom, não vou falar mais nada pra você. Ó. Viu? Tomar uma água. Vai, vai. Você. Você, viu? Você vai tomar uma água. Eu tomei agora de pouco. É mesmo? É. Daqui a pouco eu vou lá tomar mais. Então, tá bom. Ai, ai, ai. Ei, gente. Olha. A gente ficou uns dias fora aí. E eu queria apresentar pra vocês aqui. A mesa nova da vovó Elza. As cadeiras novas. Bonita, viu? Gostei. Eu não sei se aqui é MDF. Ou tem vidro aqui. É MDF direto. Tá vendo? Tem que colocar um vidro aqui em cima. Sabe? Tem que colocar um vidro aqui, ó. Até porque isso daqui, se cai água aqui em cima. O MDF absorve e depois estraga tudo. Então, a gente vai ter que comprar uma... Comprar um vidro aqui. Mandar o vidraceiro vir aqui tirar a medida. Fazer um corte só por em cima da mesa aqui. Uma folha de vidro, né? Ou uma película, não sei. Talvez um subfilme, né? Um subfilme transparente. Não sei. O que dá pra fazer também. Não sei quais são as ideias. Mas uma película bem... Seria bem-vindo também. Esse é o fogão novo. A vovó que escolheu. Olha ela que escolheu esse fogão novo aqui. O velho tá lá no fundo, lá. Tá tudo certinho. Esses fogão aqui não tem nada vazando. Quando ela vai virar, ligar. Acho que ele já... Ó, ó. Opa. Tá funcionando bem. Muito bom. E essa aqui é a geladeira. Que veio com o pé quebrado. O pé nivelador dela veio quebrado. E aí a gente mandou trocar. Aí, ó. Tá vendo? Trocou, ó. Benção de Deus, ó. Trocou certinho. Muito bonita, né? Por sinal, bem, bem, bem bacaninha. Uma geladeira boa. Mas ela... Aqui é o freezer. Ó. Não congela. Frost free. Não congela. Essa ideia de o freezer não congelar é muito boa, né, cara? Muito bacana. Ela não gostou muito, não. Infelizmente. Ela que escolheu tudo. Ela que escolheu tudo, mas ela não gostou. Ela não tá satisfeita, não tá feliz. Mas a gente vai acostumando ela. Eu não tava aqui no dia que chegou. Mas o pessoal falou aí. O pessoal comentou que... Que a avó não gostou nem um pouco. Falei, pô, ela que escolheu. Não gostou, pai. Que jeito. É, a gente fazendo de tudo. Fazendo o melhor. E, às vezes, não dá, né? Não tem como, né? É... Dá certo. Isso daí. Entendeu? É cada um do seu jeito, na sua hora certa. Bom, eu acho que só Deus e o tempo pra ajudar as coisas a cada vez mais melhorar. É muito mais fácil pra gente desistir, né? É muito mais confortável. É muito mais tranquilo. Inclusive, pô... Ah, cara, já tá idoso. Deixa ele quieto, né? Pra quê, né? Deixa quieto. Não, não, não. Não tem porquê, né? Querer ficar ajudando o idoso, né, meu? O idoso quer descansar. O idoso quer dormir. Né? O idoso quer isso, quer aquilo. Você perguntou pro idoso se é isso que ele quer? Pra teu pai, pra tua mãe? Que é idoso? Você perguntou pra eles? Se é realmente isso que eles querem? Você perguntou? Não, né? Então, às vezes é importante perguntar, sabe? Às vezes é importante conversar. Às vezes é importante instruir. Até porque, viu? Até porque meu avô tinha uma depressão muito forte. E ela é tratada até hoje. Minha avó também tem uma depressão muito forte. E a gente trata ela até hoje. Então, é justamente isso. É a gente não desistir e a gente sempre lutar. Deixa eu enxugar aqui. Pra ver se melhora a qualidade aqui da... Deixa eu dar um zoom aqui. Eu acho que assim tá bacana. Pra gente conversar um pouquinho. Um minutinho. Pessoal. Bom. Eu vou falar pra vocês... Ah, deixa eu ver se aquela luz tá ajudando. Às vezes aquela luz... Ali tá mais atrapalhando. Naquele lugar ali. Às vezes aqui ela vai ficar melhor. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui. E vou começar o 1 do 0, tá? Pra não ficar muito longo os dois vídeos. Vamos lá.